Música Pessoal, você que ligou a televisão agora, Interói, São Gonçalo, Leste Fluminense, TV, o Flu, Canal 12, programamos nelas, qualidade de vida aqui na festa julina, festa tradicional de Santo Antônio. E nós não poderíamos deixar de chegar nessa barraca que tem há anos aqui, bolinho de bacalhau. Há quanto tempo tem um bolinho de bacalhau aqui na festa de Santo Antônio? Fala pessoal. Sete anos, há sete anos. Sete anos. Tem gente que está lá no outro quarteirão e não larga, fila. É porque eles gostam, graças a Deus, do bacalhau que eu faço. E detalhe, não é batatalhau, é bacalhau mesmo. Bacalhau, eu só faço bacalhau, trabalho direito, graças a Deus. E aí, fala da receita pessoal. A receita é fácil, é só batata e bacalhau e cheiro verde e ovo. Dá tudo certo. Bacana. Jamais na festa de Santo Antônio poderia deixar de ter esse bolinho de bacalhau. Não, não pode faltar. De jeito nenhum. Bacana. É isso aí. Olha a produção dando closezinho, dando close bolinho de bacalhau. Sou cliente desse bolinho há quatro anos. É isso aí, mais bolinho. Olha que beleza. A gente, nós estamos na tradicional festa de Santo Antônio, vocês de São Gonçalo, Niterói. E aqui, um cliente assíduo aqui. Eu queria que a produção mostrasse aqui. Está um balançado aqui, tem muita gente. Carlinhos Pimentel. Sou cliente desse bolinho de bacalhau há quatro anos. Essa festa de Santo Antônio tradicional. Sou devoto de Santo Antônio, sou muito católico. Por isso, estou feliz de estar aqui nessa linda festa. Está sensacional, né? Vai comer o bolinho agora, degustar? Também agora, eu e minha família toda. Que bacana. É isso aí. E vamos mais aqui na festa de Santo Antônio para vocês. Vamos.